E olha, o final de semana vai ser de festa em Brusque, a Fena Reco promete atrair milhares de pessoas até o pavilhão de eventos da cidade. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com a Juliana Sene, que está ao vivo lá em Itajaí. Juliana, muito bom dia. Festa então aí durante todo o final de semana na Fena Reco. Qual é a programação? Olá, Rafaela. Bom dia a todos. Muita festa aqui na região de Itajaí, Brusque, por causa da Fena Reco. Começou ontem, cerca de 5 mil pessoas prestigiaram o desfile tradicional que aconteceu na Avenida Consul Carlos Renault. Depois teve a primeira sangria do Barril de Chope. E a partir daí começou a Festa Nacional do Marreco. Lembrando que os portões abrem hoje a partir das 11 horas da manhã e tem muitas atrações para este fim de semana, como você comentou. Olha, sexta-feira hoje, destaque para a conhecida banda Cavalinho, que sobe ao palco por volta da 1h30 da madrugada. E a festa segue até as 4h da manhã. O concurso de Chope Metro, que muitas pessoas querem participar, deve ocorrer à meia-noite. No sábado, amanhã, também tem concurso Chope Metro, à 1h da madrugada. E às 10h da noite, a banda Bavária vai animar o público com muita música alemã, é claro. Domingo tem apresentação de grupos folclóricos, por volta das 4h da tarde. Apresentação do grupo Amigo do Canto Alemão no fim da manhã. Às 9h da noite tem competições e entretenimento. E daí a festa termina um pouco mais cedo, à meia-noite. Lembrando que domingo a entrada é de graça. Hoje e amanhã, sábado, até às 5h da tarde também não paga nada. A partir daí o ingresso é R$ 10,00. E quem for de traje típico até às 9h da noite também não paga nada. Voltamos ao estúdio do SC Noir.